O Papa Francisco vai visitar Sarajevo no dia 6 de junho. Com a viagem de um dia à Bosnia-Herzegovina, um país da maioria muçulmana com uma forte presença ortodoxa, o sumo pontífice pretende dar ânimo aos fiéis católicos e contribuir para a consolidação da fraternidade e da paz, do diálogo interreligioso e da amizade.